Tchacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Se brotasse a fronte e eu, os caras já tacavam tiro Eles tentaram pia na pracinha, só que o blindado ficou enguiçado Os canas tentaram partir pelo alto, só que o águia ficou palmeado Aí mano, isso aqui é a capital, porra Não vejo a hora do mano flu voltar A liberdade pro gordão já vai chegar Não vejo a hora do machixi voltar A liberdade pro da roça vai chegar Não vejo a hora do bonde voltar A liberdade pro frango já vai chegar Liberdade, liberdade, liberdade vai chegar Liberdade, liberdade, liberdade vai chegar O papo é reto, nosso bonde é chapaquente Liberdade pro gordão, meu mano fluminense Liberdade pro machixe, mano é só rima na hora Liberdade, mano frango, liberdade pro da roça É o bonde da Brasília e os moleque é chumbo quente Solta, solta, solta o Fluminense É o bonde da Brasília e os caras são chumbo quente Solta, solta, solta o Fluminense Vem o bumbus e o jogadão no pique A bandoleira tá na apoio A barca tenta imbicar, mas sabe que o bagulho é duro Ninguém se envolveu à toa Cada um tem seus motivos Nós gosta da vida louca, isso é profissão perigo Morador nos dá o respeito, mas também é respeito Vacilão, nós mete bala X9 morre queimado Indico, ligo a lenta E entra de farol baixo É cuidado, área de risco nos muros Tá o reto, os cana tenta subir Só pra atrasar o bonde Sempre em busca de arrego Um bando de passafogo Minha boca vende pra caralho Cada um tá no seu ponto Nós não é caixa eletrônico Nem é banco e carro forte Com o azul tenta subir Peita a tropa, bota a cara Igual criança atrás de dois Se é que vocês só ganham boi E a barca imbicar Não vai passar da barreira Minha comunidade, Nova Brasil Nova Brasil Nova Brasil Só papo reto Só papo reto Me lembro bem desses cara na pista Pode escrever que era sinistro Se brotasse a fronte e eu Os cara já tava tiro Eles tentaram piar na pracinha Só que o blindado ficou enguiçado Os cana tentaram partir pelo alto Só que o ága ficou palmeado Aí mano, isso aqui é a capital, porra Não vejo a hora Do manufru voltar A liberdade pro gordão já vai chegar Não vejo a hora Do machixi voltar A liberdade pro da roça vai chegar Não vejo a hora Do bondi voltar A liberdade pro frango já vai chegar Liberdade, liberdade Liberdade vai chegar Liberdade, liberdade Liberdade vai chegar O papo é reto Nosso bonde é chapa quente Liberdade pro gordão Meu mano fluminense Liberdade pro machixi Mano é só rima na hora Liberdade mano frango Liberdade pro da roça É o bonde da Brasília E o moleque é chumbo quente Solta, solta Solta o Fluminense Solta, solta Solta o Fluminense É o bonde da Brasília E os cara são chumbo quente Solta, solta Solta o Fluminense Solta, solta Solta o Fluminense Solta o Fluminense Solta o Fluminense Solta o Fluminense Cuidado Área de risco E nos muros Tá o recuo Os cana tenta subir Só pra atrasar o bonde Sempre em busca de arrego Um bando de passafone A boca vende pra caralho Cada um tá no seu ponto Não, não é caixa eletrônico Nem é banco e carro forte Com o azul tenta subir Peita a tropa, bota a cara Igual criança atrás de dois Se aqui vocês só ganham a boca E a barca e picar Não vai passar da barreira